Música Ei, fuja do óbvio! Esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro E a dica de hoje é o Instituto Moreira Salles Então, fica comigo e fuja do óbvio! Música Localizado na Gávea, na rua Marquês de São Vicente, número 476 Um instituto que tem entrada gratuita Apresenta exposições de diversos artistas Além disso, o local dispõe de um bistrô, cinema, cursos, eventos e até shows Toda a programação pode ser consultada no site que está na descrição desse vídeo O local possui estacionamento gratuito O horário de visitação é de terça a domingo e feriados das 11 às 20 horas Mais informações de como chegar na descrição do vídeo Música 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 E aí, curtiu? Vale a pena? Então vem conhecer o Instituto Moreira Salles Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal E compartilha com os amigos que vem mais de Caboa por aí E não se esquece de comentar sua experiência aqui no Instituto E, fuja do óbvio! Música Música